O Clube EGT Timor-Leste que agradece ao Ministério da Juventude, da Esporte e da Arte e da Cultura que também suporta a nossa equipe para participar do evento internacional entre o Open Tournament e a Copa em Indonésia. Sexta-feira Laurencia Fulang Augusto Tinane, Presidente Dozang EGT Timor-Leste, Silvia Maria Silva, afirma ser a lori atleta taikono na Inualu, ter o evento de Anayi no atleta na lima maquetang medalha Osamian no Osamutin. Também agradece ao Governo que foi uma oportunidade para ser um atleta que participa no evento internacional entre o Open Tournament e a Copa em Indonésia. Ainda me agradeço a todos os que a gente tem que ter uma oportunidade de ter um atleta na lima maquina, a atleta na lima maquina osamiana, maigua osamite, maigua osamite, maigua osamite, maigua osameta. Ainda me agradeço a todos os que a gente tem que ter uma oportunidade de ter um atleta na lima maquina. Ainda me agradeço a todos por a oportunidade de ter um atleta na lima maquina. Ainda me agradeço a todos os que a gente tem que ter a oportunidade de ter um atleta na lima maquina.